Apesar dos investimentos anunciados e da consultoria de 5 milhões de reais na área da segurança pública, a violência não para de crescer em Manaus. São roubos, furtos, homicídios e latrocínios que deixam a população em pânico. Enquanto falta policiamento nas ruas, tem shopping center particular com segurança sendo feita pela polícia militar. A violência em Manaus cresce e deixa marcas. Esse churrasqueiro é um dos sobreviventes da criminalidade que assola a capital amazonense. Quando ela vai chegando, o vagabundo chegou morto, já vai querendo tomar bolsa, ela quis correr, escorregou e caiu. Nessa hora ele bate o catalé, puxou o revólver e bateu o catalé três vezes. Quando ela eu gritando, ele virou para mim e bateu o catalé duas vezes. Graças a Deus que o revólver não detonou. Esse caso foi na zona norte, mas é a zona leste que apresenta os piores índices de violência. Um dos motivos para essa violência é o pouco policiamento. Apesar dos relatórios oficiais comprovarem a necessidade, é difícil achar viatura nas ruas. E quando encontramos, elas estão como essa, parada na porta de um shopping. Aparentemente, esse tipo de policiamento é apenas para quem vai ao estabelecimento comercial. Tanto que ainda foi montada uma base no local. A SSP também instalou essa unidade de monitoramento aqui na entrada da rua do Fuxico. Essa é a área da zona leste onde mais circula dinheiro. No entanto, segundo os comerciantes do local, o equipamento pouco tem serventia, porque os criminosos continuam agindo. Fomos ver se realmente a unidade funciona. Encontramos duas pessoas no local. Uma delas foi o Armando, que se apresentou como o agente de segurança e responsável pelo ônibus. Aqui nós somos seis câmeras no entorno, mas nós também podemos fazer o monitoramento de todas aquelas câmeras que estão dentro do bairro, que estão energizadas nos postes. Mas quando entramos no ônibus, o que vimos foram telas desligadas. Somente depois que solicitamos, foi que ele mostrou que o equipamento estava em funcionamento. No entanto, quando pedimos para ver as imagens das câmeras de outros pontos da zona leste, recebemos esta justificativa. Na questão da energia, nenhum problema na energia, eles estão resolvendo. Todas as câmeras estão aí, então? Sim. Ou seja, se há uma câmera de segurança ao lado do ônibus e o veículo não consegue receber as imagens, como foi dito pelo agente, qual a garantia para o cidadão da zona leste que o Centro Integrado de Comando e Controle está, de fato, monitorando esta zona da cidade? Para o seu vigílio, a base não serve para nada. Não ajuda porque se uma mulher entrou na minha casa, levou a televisão, e aqui mesmo, o cidadão, não sei se ele era capitão, não sei o que é, ele disse que não era o trabalho dele, simplesmente porque ele não ia perder o emprego. Para mim, está servindo só de enfeite. Pois é, seu Virgílio, nós questionamos o secretário, o major Klinger Paiva, da Secretaria Executiva de Junta de Operações do Estado. Ele disse que o local é usado como ponto de observação para que denúncias feitas pelos moradores sejam apuradas e que quem reclamou não conhece o real objetivo do ônibus nesse local. E disse ainda que, na verdade, é um ponto de apoio. Difícil, né? Fiscais da Devisa e do Conselho Regional de Farmácia lacraram duas drogarias hoje na zona norte da capital. Além da falta de farmacêutico, eles flagraram a vinda ilegal de remédios. A placa faz o alerta, evite automedicação, mas a própria drogaria incentiva o consumo de remédios sem receita médica. A venda aqui era livre, até mesmo de antibióticos. As irregularidades levaram os fiscais a lacrar essa farmácia na cidade de Deus, zona norte da capital. Ele não possui licença sanitária, a drogaria já vem de um histórico de irregularidades e detectada tanto pelo Conselho de Farmácia quanto pela Vigilância Sanitária. A ação partiu de denúncias feitas por profissionais da área e pela população. A vigilância gera multa para o estabelecimento, assim como o Conselho Regional de Farmácia também gera essas multas para que eles possam estar sendo penalizados dentro do que a lei preconiza. Nessa outra farmácia, também na mesma área, os fiscais encontraram injeções disponíveis em local quente e para aplicação sem um farmacêutico. Não teve jeito. O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas já registrou este ano 169 estabelecimentos clandestinos. Os números para denúncias são 3584-3732 e 99207-2174. Você coloca a sua vida em risco, você não sabe a procedência desses medicamentos, né? Então, procure estabelecimentos regulares, verifica, conversa com o nosso profissional farmacêutico. Ele é o profissional orientado a prestar os seus esclarecimentos. Olha, faltam poucas semanas para o Dia dos Pais e uma pesquisa revelou que a média de gastos dos filhos com os presentes não deve passar dos R$ 90. Parece pouco, mas o comércio está otimista com as vendas. Os presentes mais tradicionais são roupas, calçados e os smartphones. O gasto médio nas compras é de R$ 90, segundo a Federação do Comércio do Estado. O valor é pequeno, mas reflete a recuperação gradativa do poder de compra do Manauara. Haverá, no evento do Dia dos Pais, uma variação positiva do desempenho no nosso comércio, em torno de 4% a 5%, acima do que ocorreu no mesmo período do ano anterior. Dentro desse gasto médio, os filhos podem presentear os papais com algo diferente. Que tal uma limpeza de pele ou um tratamento estético-facial completo? Nesta clínica, no Parque 10, com R$ 80, isso é possível. Anteriormente as pessoas tinham um pouco de preconceito, os homens não gostavam desses procedimentos. E hoje eles são bem adeptos e aceitam com muita facilidade e gostam também de se cuidar. Para aqueles filhos com um poder aquisitivo um pouco maior, uma boa opção de presente para o papai é um carro novo. Nessa concessionária aqui na Avenida Constantinere, as taxas estão a 0,7% e desconto pode chegar a R$ 15 mil. É um presente diferente, a gente sai do óbvio, daquela coisa de gravata, de meia. O carro com certeza é um presente bem diferente que vai agradar a todos os pais. Mas quem preferir ficar no tradicional tem celulares em R$ 10 de R$ 99,90 ou roupas a menos de R$ 100. Agora é só escolher o que dá para o papai. Meu pai ia gostar de ganhar um carro, viu? No próximo bloco, as homenagens dos fiéis católicos a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. E ainda, a luta de indígenas em Manaus para manter as tradições culturais morando na cidade. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho